Mais ataques foram registrados no sul de Minas. Ontem à noite, bandidos atiraram contra a fachada do presídio de Varginha e também do quartel da Polícia Militar de Meio Ambiente de Alfenas. Nos dois casos, os suspeitos não foram identificados. O nosso repórter Matheus Monteiro vai contar os detalhes pra gente. Preste atenção você que está em casa. Balança aí. A onda de medo no sul de Minas parece não ter fim. Depois de vários ataques a ônibus e a prédios públicos na região, o presídio de Varginha e o quartel da Polícia Militar do Meio Ambiente de Alfenas foram alvos de criminosos ontem à noite. Em Varginha, moradores do bairro Padre Vitor, onde fica o presídio, ficaram assustados com o que ouviram. Aqui em frente ao presídio, a gente olhando de perto, nós não conseguimos encontrar nenhuma marca de tiro. seja no muro, seja no portão, seja na guarita. Esses tiros, provavelmente, foram disparados pro alto ou mais pra cima, em alguma direção, pra dentro do presídio. Nós conversamos com moradores. Aqui há várias casas. A maioria desses moradores estava aqui na rua pela manhã, mas ninguém, absolutamente ninguém, quis dar entrevista pra contar o que presenciou durante a noite ou o que ouviu. Essas pessoas têm muito medo de represálias. Represálias por parte de familiares de presos ou dos próprios presos, de pessoas que poderiam estar envolvidas no que aconteceu aqui. O que esses moradores nos contaram é que por volta de nove da noite, entre oito e meia, nove da noite, eles ouviram de três a cinco disparos. Alguns dizem que foram três, outros dizem que foram cinco. Pouco depois, viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil pararam aqui em frente ao presídio. Várias viaturas. Esses moradores nos contaram que alguns agentes penitenciários saíram aqui, houve uma grande movimentação e que, em seguida, a Polícia Militar e a Polícia Civil, elas desceram aqui, ó, sentido o bairro São Francisco, pra onde os suspeitos poderiam ter fugido. Por meio de nota, a CEAP, Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, confirmou que dois homens em uma moto dispararam contra o presídio, mas nenhum tiro atingiu o prédio. Também não houve feridos. Ainda, segundo a nota, a PM fez buscas nas proximidades e, até o momento, os suspeitos não foram encontrados. Ainda durante a noite e também durante a madrugada, mensagens circularam em grupos de internet, dando conta de que não havia acontecido nenhum disparo aqui em frente. de que havia passado uma motocicleta e acelerado um pouco mais forte, o que os moradores teriam confundido com o barulho de tiros e, por isso, teriam acionado a polícia. Um outro boato que também circulou pela internet foi de que a delegacia de Varginha teria sido atacada momentos antes, mas a informação não foi confirmada. Em Alfenas, o quartel da Polícia Ambiental, que fica no bairro Aparecida, foi alvo de pelo menos quatro disparos, três no portão e um no painel luminoso da PM. No chão, foram encontradas cápsulas de munição de revólver. Assim como em Varginha, os suspeitos ainda não foram identificados. Ainda não há confirmação se tais ações criminosas têm alguma relação com os ataques que aconteceram nos últimos dias.